Boa tarde meninas e meninos, hoje aqui no canal Lois e Tátara vai fazer uma receitinha especial para vocês, é a receitinha de panquecas doces, aquelas panquequinhas redondinhas dos desenhos animados, então eu vou deixar as redes sociais aqui em baixo para vocês já ir se inscrevendo no canal, o nosso facebook, nosso whatsapp, whatsapp não, nosso instagram e bora para a receita então, vamos conferir os ingredientes, para começar você vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 2 ovos inteiros, 4 colheres de manteiga, 4 colheres de açúcar, das colherzinhas de chá e 4 colheres de fermento e também 2 xícaras de leite e 1 colherzinha também de sal, só para dar um gosto, para dar uma quebra no açúcar. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 de clicar no sininho também pra vocês receber notificações quando tiver vídeos novos pra vocês. É isso, meu pessoal. Beijo e até mais!